Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. O soldado da ROCAM, Fábio Marcelo do Nascimento, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira no bairro de Educandos. Equipes das rondas ostensíveis junto à corporação da Polícia Militar iniciaram uma busca intensa para localizar os assassinos do soldado. A Polícia Militar informou também que o soldado Fábio será velado na funerária São Francisco, na Cachoeirinha, e o enterro será às 15h. Ainda falando de polícia, a delegacia especializada em crimes contra idosos deflagrou nesta sexta-feira a Operação Levítico, que apurou denúncias de 30 ordens de serviços relacionados à violência e maus-tratos contra idosos. Segundo a delegada da operação, a operação foi um sucesso e para esse tipo de denúncia diz que 181. Terminamos com a campanha da vacinação. A Prefeitura de Manaus está realizando hoje uma ação de vacina contra sarampo para pessoas de 20 a 49 anos. São 220 postos espalhados pela cidade, que começou das 8h até meio-dia. O trabalho conta com mais de mil profissionais de saúde. Para saber mais sobre essas e outras notícias, você acessa o nosso portal. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.